Certa vez, Nasrundin estava com a sua esposa em casa, já era noite, eles moravam em uma casa de dois compartimentos, o térreo e o superior, de madeira, porque nós estamos falando de mais de 800 anos atrás, na região da Turquia. Ela estava preparando o jantar, quando de repente escutou um barulho, ele falou, Nasrundin, o que aconteceu aí em cima? Uma camisa, caiu no chão, mas e esse barulho? Um corpo estava dentro. Essa é uma das histórias de Nasrundin, e as histórias de Nasrundin, muitas delas são alegorias, ou seja, possuem vários níveis de interpretação. Essa é uma das que eu mais gosto, porque ela nos dá uma interpretação bastante profunda sobre essas pequenas falas de Nasrundin. Quando a esposa escuta o barulho, pergunta o que aconteceu aí em cima, ele diz, uma camisa caiu no chão. Isso significa que, num certo sentido, num primeiro momento, Nasrundin está dizendo que já não existia um eu dentro dele. Logo, só a camisa caiu, porque ele era apenas a atenção que acompanhava o fato acontecendo. No segundo momento, ela pergunta, mas e esse barulho? Então, ele precisa explicar o barulho agora. E ele diz, um corpo estava dentro. Mas ele não diz, eu estava dentro. Ou seja, mais uma vez, ele coloca o corpo de uma forma desidentificada. Essas falas evidenciam que Nasrundin, aparentemente, já tinha transcendido o seu ego. Ou seja, ele já vivia de uma perspectiva em que ele já não estava mais identificado com o seu próprio corpo e com aquilo que nós chamamos de eu. Essa é uma das possíveis interpretações. Eu apenas aqui quis exemplificar como uma anedota de Nasrundin, uma alegoria, pode ser interpretada de várias formas diferentes. Eu espero que você possa, ao longo dessa semana, entrar na internet e encontrar, porque tem centenas de histórias de Nasrundin. Todas elas são muito legais e muitas delas podem ser vistas de uma perspectiva bastante profunda. Espero aqui, quarta-feira que vem, com uma nova reflexão. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho